E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André e seja bem-vindo para mais um vídeo de Roblox E hoje eu vim jogar... né? Meus braços são feitos de mola E com esses braços você pode andar por aí Só que não é sempre feito de molas Tem vários braços aqui Tem aqui também, ó Aqui ó, aqui é que você muda as peles Eu lembro Mas você podia comprar, eu não lembro Eu não lembro, gente Oh meu Deus Oh meu Deus do céu Eu não lembro, eu não lembro Mas por enquanto vai ficar assim mesmo Não, aqui ó Se eu não me engano era em mercado e... Ah não sei Aqui você tem o PVP No PVP você luta até a morte Com pessoas, tipo aquela ali Eu tenho espadas nas minhas mãos de mola E a pessoa não está nem no fim de lutar Mas a gente precisa lutar pela nação Pela nação Pela nação Pela nação Oh meu Deus, corre Corre, corre, corre Menina é mais forte que eu Pela nação Eu não sei Eu não sei lutar pela nação Nação Eu não vou me render Eu vou lutar até a morte É, até a morte mesmo Até moler Porque eu mori, né Porque o único jeito de sair do PVP é morrer Eu não sei como sair do PVP Acho que é aqui Aí Pronto Vamos no avião Nossa gente Eu estava super zoando Eu não pensei que eu ia conseguir segurar no avião Oh meu Deus Eu consigo voar Obrigada, avião E tem vários lugares Pra gente ir E isso aqui são vários parkour Eu não terminei Eu nunca terminei nenhum nesse joguinho Vamos vir aqui Vamos pegar esse baú Vamos ver quanto dinheiro que dá Dei moeda Mano, dei moeda Sabe o que é dei moeda? Sabe o que é dei moeda? Dei moeda Dei moeda Dei moeda Isso aqui não significa dez moedas Dez moedas significa dez cões Dez cões significa dez moedas Isso aqui em inglês Sobe meu filho Sobe maripaca Vai ser um parkourinho difícil Aqui ó Pegar dinheiro Sobe Subir 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 Voar voar Até o dia Clarear Subir Subir Voar voar Até meu Deus do céu A câmera bugou Mano, se eu caio daqui Eu vou morrer E se eu morrer Eu vou me matar Mesmo já estando morto Aqui na vida Na passarela Ô meu Deus A estrela gira A estrela gira A estrela gira Nunca viu Você já viu uma estrela girar? Nunca Por isso que esse jogo é legal Porque tem coisas que a gente nunca viu Tipo A lentice Diz Ah vai Consegui Aqui tem a loja Tem a praia Tem Tem tesouro Eu vivo aqui no meu tesouro O vulcão Difícil Sério que é difícil? É difícil? Então vamos lá O que é difícil A gente vai O que é difícil A gente vai Já viram esse ditado popular? Que é difícil A gente vai Que ninguém quer saber De aventuras Todo mundo quer saber De perigos Em perigos Mano Se eu segurei na menina Eu era burro Mas felizmente não Sobe Senão tu mora Se você não subir Você vai morrer É o grande ditado popular De todas as pessoas Que não Eram da antiga época É o ditado Da nova época Que a galera Inventou Por causa Que você morre André Você é burro Vai Vamos embora Vai Zum Volta pra loja Que a gente ganha mais Ali Temos o quintal Lá no quintal As coisas são mais divertidas Zum Oh meu Deus Eu pulei na caixa A bola Eu tô numa Roda roda Tô numa roda roda Quero rodar Zum O avião Eu tô no avião Eu não sei Voar no avião Tão 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 Tá Sai Vamos fazer umas coisas mais interessantes Do que ficar aqui Vamos Ir nesse canhão Já tira pra cima Vamos ver o que ele faz Zum Bum Nossa senhora Subo alto E indo de novo Olha a ousadia do meu negócio Entra na minha bodega Eu quero entrar no Eu quero ir na nuvem Eu quero ir na nuvem É o objetivo Ir na nuvem É o objetivo Dos objetivos Foi Estamos na nuvem? Já dizia o antigo filósofo Na lua estaremos Quando estaremos na lua Ou na nuvem Ô menino Saia Aqui é Mi territórios Saia Não vou ter Permitir Mi territórios Não Não se jogue Ele me puxou De mi territórios Não Não iremos Pra onde tu quiseste Estaremos Em nossa casa Ele está achando Que eu estou Pra brincadeiras Mas não Eu vou soltar dele Eu vou soltar dele Eu estou tentando Soltar dele Mas ele não me deixa Sai Fui pro vulcão Fui pra praia Fui pro teleporte Jornal Então gente Nessa praia A gente vai acabar o vídeo Vai ser bem rápido Porque eu já não estou Com paciência pra gravar Então gente Até o próximo vídeo Falou e fui Fui pro vulcão 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 Obrigado.